Tô com salão. Ah, é. Bem, o negócio é o seguinte, o Fortão não anda de galera, né? Ainda bem. O Fortão, ele é um bodybuilder. O Fortão, ele dá aquela para. É como arranha-céu, tá ligado? Você nunca vai ver um complexo de arranha-céu. Você vai ter um arranha-céu separado, outro ali. Nunca vão andar de galera. Não vão andar de galera. Eles ficam em conjunto, volto separado. Só que o mar é tipo o prédio JK, tá ligado? É tudo junto, meu irmão. Os prédio juntos ali com o lado e fala aí, meu irmão. Vamos derrubar esse arranha-céu, meu irmão. Vamos derrubar esse arranha-céu. Mas o Fortão não se alia, ainda bem. Porque ele toma logo a chuva de soco no meu. É, até que ela fala, né? O bombadão fala. O bíceps do cara é maior que o meu. Não vou andar com esse cara, meu irmão. Vou andar com esse cara. Porra, a panturrilha do cara tá maior que a minha, mané. Pra caralho. Porra, meu irmão. Tu já viu com mala? A panturrilha dele tá maior. O mala não liga pra essas paradas. Não liga. Porque ainda bem, não tem fãfizife. Só malha é parte de cima. Não tem nem bíceps. É, o mala... É de porrada mesmo, vai pro fly. É sempre os miúdos. Qualquer hora que o cara fala, é mesmo. Mas o mala é diferente do Fortão. Porque o mala, ele só é forte da cintura pra cima. Você percebe logo pelas cambitas, assim. Aquelas canelinhas escondidas nas bermudas floridas. É muito mal nutrido o mala. É muito mal. O mala... É muito mal nutrido mesmo. O rancho não dá pro pelotão inteiro, né? Não dá, não dá. Então, ele tem que... A vida nas paralelas é dura. É, uma vida dura. Uma vida dura. Pegando no ferro. E também tomando carreira da polícia. Claro. O mala é um fundista, né? O mala é o Fortão... É um fudista. O mala é o... É um fudista. O mala é o... É um fudista. O mala é o... Porque ele já vive fodido, né? É um fudido. O mala é o Fortão frustrado. Um playboy frustrado. Ele é isso. O mala é isso. Em essência. Não pega ninguém. Não fome ninguém. Fica o dia inteiro malhando. Só malha a parte de cima. E acredito que tá abafando lá. Eu tô com o pedicata que eu não preciso até os minagatas. Porra, tem. Minagata pra caralho. Tem. Mas eu acho que no velho tem mais. Eu acho que no velho tem mais. Eu ia na Kremlin. Mas a Kremlin não, velho. Na Kremlin? Na Kremlin. Não, era na divisa. Mas é a divisa mais pra lado da faixa de gás. É mais pra... Não tá tão assim na divisa. E é uma parada que eu vi. O pau comia. E os malucos ficavam olhando o fight. Em vez de chegar nas menas mesmo, ficavam no fundo. Pra você ver como é a cultura mala. A mulher fica em segundo... Eles lutam tanto pra chamar a atenção das mulheres. Quando elas dão molho, elas ficam em mel. Como legionários romanos. Mas você acha que algum legionário romano em poria respeito aos bárbaros com bermudas coloridas, floridas? Eles usavam sandálias. Mas não era havaiana e não arrastava o pé com a fraqueza. Era tipo aquelas sandálias da torre. Mas não arrastava o pé com a fraqueza. As menininhas do rock hoje usam. As menininhas da... Da UNB. As índias? As índias hoje em dia usam essas sandálias romanas. Não é mais biologia, não? Não. Não é biologia... Foi além da Alassul. Foi? Já chegou na Alassul. Engraçado. Já dominou todo o incentivo. Falando sobre a concentração... Realmente... Falando sobre a concentração índia na UNB. Realmente ela se concentra mais na Alassul. Na Alassul não tem tanto índia. Na Alassul tem gente de verdade. Não, na Alassul tem gente que quer ganhar a vida, né? É, a gente quer ganhar a vida. Não tem vagabundo, né? É, a gente que quer trabalhar. A gente que quer, meu irmão, correr atrás. Correr atrás. É que é o diploma pra criar a vida. Gritante. Morra. Gritante. É. É, uma honra. Só pra tu ver, na Alassul fica as exatas, né? Na Alassul... Não, mas também fica psicologia, biologia, na Alassul. É aquela parte ruim da Alassul, né? E na Alannorte fica o quê? Comunicação, aí que ternura. Antropologia. Antropologia. História. História fica na Alannorte? No final da Alannorte. Mas ela é cofiviada. Se eu fosse você cantar essa mulher, eu ia levar pro Pratibar, cheio de farofa, com várias balinhas de uquinha, e uma galinha preta morta em cima. Fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. Tinha mais coisa, tinha mais coisa. Eu me ensino pra fazer mais coisa. Fala mais. Eu prefiro pensar no mundo que nem um copo d'água, ou um copo de cerveja. O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana. O mundo é filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma salada russa, tem nego da peça, tem nego da polícia. O mundo é uma espirra de carne, tem nego do jambia, tem nego do jairi. Todos somos filhos de Deus. O bonhaco também é o diario, eu tenho certeza que o bonhaco não é você. O bonhaco não é você. Não, é você. O bonhaco não é você. Se ele existiu, você não tinha a personalidade do outro. O bonhaco não é você. O bonhaco não é você. Se ele existiu, você não tinha a personalidade do outro. O bonhaco não é você. O bonhaco não é você. O bonhaco não é você. É muito chato pra ele. Ele é um cara que gosta de coisas chatas, não parece. Ele gosta de coisas diretas, pelo que eu entendi. Ah, pode fazer. Coisas diretas. Tipo, Beatles. Alguém podia, por favor, filmar o C? The Animals. Ele gosta dos Zombies. Zombies, Beatles, The Animals. Ele tem cara... Eu acho que ele tem cara do cara que vai no máximo até o Dave Bowie. Se passar daquilo, pode ser que ele já não vai. Por exemplo, o Rage On Head eu acho que não curte. Vai lá o macumbeiro. Eu acho que o Rage On Head ele não curte. Não, 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 não. Macumbeiro, teu pau vai cair. Quer ver uma diferença entre você e ele? Vai na minha mesa, vai na minha mesa. Se fodeu. Caiu no panque de você. Cara, eu não mexo com mulher macumbeira nem fodeu, velho. Sério. Eu tenho o maior medo. Ó, eu tenho medo disso. Tenho medo de gente macumbeira. Eu tenho medo de escroto. Ó, o cu afino. O cu afino rapidinho. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Mas tem um novo assim que tu vê as fotos da Manu no Ocult? Vi. Vi. Quando era novo, falou que a gente tinha que lutar pelos mais pobres. Que as pessoas pobres eram muito mal instruídas. Que a coisa no Brasil tinha que se mudar, que a coisa era muito... As pessoas tinham que ser mais honestas e tal. E eu fiquei de cara dela. Falou que esse era o discurso dele quando era mais novo. Antes da política. Até o discurso do Hitler também era totalmente humanitário na época. antes dele fundar o partido nazista, tá ligado? É, vamos ser humanos. Vamos entender mais o cidadão. Vamos tirar a galera da miséria. É a embriaguez do sucesso, né? É o dia que a galera esquece que tá na merda, né? Quatro dias que você esquece que tá na merda. Você fica tipo na... É tipo uma viagem espacial mental, tá ligado? Você fica na órbita da Terra durante quatro dias e volta, né? Aí, sabe o que é mais engraçado, velho? Já viu que todos os índices de inflação saem exatamente logo depois do carnaval? Por quê? Exatamente. É o mundo real. Fala, ó... Você tá na merda. Se divertiu do carnavalesco, né? Do... Jãozinho 30. Jãozinho 30. Jãozinho 30. Do traficante. O traficante paga as contas dele no carnaval. O índice vai. É índice. É porque agora o carnaval é índice, né? Hoje em dia o carnaval é índice, né? Hoje em dia você curte o sambinha. É o hype. É o hype? É, o hype. Os índices estão ouvindo sambinha. Estão. E danabundo também. Ah, não, mas... Como é que vocês davam dentro dos anos... É verdade, é verdade. Só que agora você tem um outro contexto. Ah, agora... É porque antigamente eles davam o som de Béli e Sebastião. É, hoje eles dão o som de... Martinho da Vila? Martinho da Vila.